Hoje é, hoje é, hoje é, hoje é no complexo, é lazer Pode crer, hoje é o tempo que eu trouxe Trabalho com o chefe Que era nosso velho, é só gostar Da embrasada, da gaiola Não se emociona É banal, que é de no brindão Então acende o cantejo Que é vale de favela Vamos quebrar tudo, mozão Deixa a noite, vai, é de no brindão É de no brindão Seja bendita da gaiola Não se emociona Vou chover no chão É de no brindão Deixa a noite, vai, é de no brindão É de no brindão Seja bendita da gaiola Não se emociona Hoje eu vou chover no chão É de no brindão Seja bendita da gaiola Seja bendita da gaiola Não se emociona Hoje, 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 hoje não complexo, ela vem Pode crer, hoje é o tempo que eu trouxe Pode crer, hoje é o tempo que eu trouxe T Cancer owns, ser bendita da gaiola Não se emociona, leva na veste no brindão Então acende o pão, que é vale de favela Vamos quebrar tudo porção Deixa a noite, vai, perdi, 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 perdi Seja tendida legal, vai, perdi, 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 perdi Seja tendida legal, vai, perdi, 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 perdi Transcrição e Legendas Pedro Negri